Fala galera que curte meu canal beleza dando uma palmeira na área mais uma vez e hoje é nós vamos aí para mais um vídeo aí do nosso guia completo aí para iniciantes quem está voltando a jogar e principalmente para aquelas pessoas que não entendem nada de cabal online beleza então antes de começar o vídeo não se esqueça de inscrever no canal e deixar aquele like e também né comenta no nosso vídeo aí qual tipo de jogador você é se você é um iniciante você é né tá voltando a jogar e a gente vai trocando uma ideia aí beleza então bora para o vídeo e é isso e também né e antes de começar o vídeo lembra que o no ping né é o nosso maior parceiro do nosso canal aí e né quando você faz uma compra né no no ping utilizando o link do canal que está na descrição do vídeo você também está ajudando o nosso canal acompanhe também nossas lives diárias em twitch.tv barra Dona Palmeira beleza então vambora para o vídeo e vamos lá bom se você já assistiu os vídeos anteriores provavelmente agora você já deve estar né com o seu level 130 aí garantido e às vezes né quando você pega o level você tem que você é que para ser o começo do jogo mas você fica meio perdido né porque perdido porque agora infelizmente não é tão simples mais você subir de level só fazendo missões né E aí você acaba sendo um pouco dependente né de eventos de bônus de XP normalmente você vai ter é lugares nos mapas e não te dão tanta XP se não estiver rolando um evento porém quando tá tendo um evento né você teria aí alguns esportes para você upar no level 130 o melhor esporte é aqui na floresta mutante você vai encontrar aqui por volta desse cantinho aqui ó tem uns cavalinhos ali legais para você tá upando porém apesar de serem esporte de up não é o que vai te fazer é progredir seu level mais rápido e com mais eficácia e com menos tempo é o que que vai te fazer subir de level depois que você pega os 130 basicamente é você começar né a farmar né talvez você ainda não saiba o que é farmar mas é você já vai poder farmar né os seus alças né juntar o seu dinheiro juntar a sua graninha e aí você vai comprar uma ida na arena dificilmente é às vezes você não vai ver a galera anunciando é normalmente tem alguns canais específicos tá ligado o cara perguntando aqui é tem alguns canais específicos né que a galera fica levando na na dg nessa arena chave do eterno que essa daqui que ela só a entrada já custa 3kk e meio então você já vai precisar de ter no mínimo 3kk e meio e ainda você acaba pagando uma taxa para o cara te levar até a última wave da dg e aí em vez de você perder horas e horas do né vou te dar um exemplo você está leva 130 veja você perder horas e horas ali na que é no mapa de batendo em monstros e upando você vai saltar já talvez do level 130 ali para o level 145 daqui a pouco 150 aí é com mais ou menos ali umas 10 quase 20 a 30 idas é que você faz essa repetição aí com as pessoas aí principalmente evento de xp você já tá ali no seu level 181 que né após o level 130 o seu objetivo é chegar no level 181 né para você poder usar a loja do troco aí você nunca mais vai querer saber de pisar em mapas para você poder upar né porque você pode trocar essas frutinhas aqui que você pega diariamente por poção de exp e aí você não precisa mais ficar gastando com idas na chave do eterno e etc até porque a chave do eterno nem vai te upar mais não vai te upar tanto quanto deveria beleza então a função deste vídeo é ensinar para vocês aqui é aonde que você pode farmar estando no level 130 né para poder juntar dinheiro para conseguir que essas pessoas te levem aí poder pagar bancar essas entradas de arena do eterno certo então vamos lá o iniciante é farm do cara que ela é o 130 ele ainda não tem muito equipamento ele não vai aguentar fazer muita coisa então basicamente hoje no jogo existem quatro dgs mais quatro ou cinco dgs e as únicas ali que ele vai aguentar farmar no começo que são as dgs parte do mapa estação ruína tendo da escuridão e dragona dos mortos um ss ali que são as dgs ali que o iniciante consegue é farmar mas poxa palmeira como que farma nessas vezes o que que o que que eu vendo o que que eu vou dropar nessa dg que eu posso vender vamos lá começar com a parte do mapa aqui ó vou pelo leilão aqui ó a parte do mapa certo a parte do mapa está custando 1kk e 300 atualmente certo cada cada ida e aqui na parte do do mapa você vai é você precisa né já falei nos vídeos anteriores você precisa estar muito atento à coleção tá tem muitas coisas de coleção que dropa nessas dgs como né aqui você pode verificar principalmente na coleção de tundra porto luxo e etc é material titana astral titã não tem muita coisa que troca que é porque tem reportado na coleção que vai fazer é você farmar pelo menos aí que seja no mínimo 2 a 3 kkk por ida dessa dg então você não vai chegar assim a mas eu quero farmar para mais farmar grandão não a gente não é infelizmente para quem está começando no cabal você precisa seguir passo a passo né o conteúdo do jogo eu gostaria muito que iniciantes chegasse aqui entrasse numa parte do mapa ali primeira parte do mapa o cara foi ele dropava lá um extensor médio de pô gz 150k na conta agora o cara pode derruchar para caramba mas infelizmente não é assim que acontece é normalmente o farm né o farm a base do farm aqui no cabo online são núcleos de aprimoramento e núcleo arcano também tem aprimoramento pedaço e arcano pedaço então o seu farm vai ser vendendo essas essas coisinhas né esses itenzinhos que você dropa aí é vendendo eles no 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 leilão né você vai dropar um item por exemplo você vai ali arcano pedaço eu tenho que um pack de arcano pedaço né aprimoramento pedaço vamos ver quanto tá aqui ahn aí ó 37 da 300 e pouco então cara isso aqui é você vai lá na dg faz a dg mata os bichos os itens que você dropa você vai quebrar e aí você vai extrair né esses materiais aqui é no material quando material núcleo astral no clarkanto isso aqui cara é isso aqui que é o maior farm do jogo hoje em dia tá para quem tá começando é dificilmente vai chegar numa dg já vai já extrair o melhor drop dela e tudo mais então a parte do mapa os melhores drops lá na parte do mapa você pode vender são os extensores moto azul prancha e itens de cabeça né principalmente parte de cabeça do alvo se você ver aqui ó na parte de armaduras elmos vamos lá para parte de aço negro que é o que cai lá então se você ver aqui ó tem uns elmos aqui de aço negro principalmente aqueles que têm craft de taxa eles a elmo elmo visor máscara né esses com craft de taxa e alguns com craft de danos eles têm um valorzinho até ok não vende tão rápido esse tipo de item e não vende tão rápido porém quando você droga você deixa lá no leilão por algum alguns dias às vezes vende até no mesmo dia ele vai sim vender você vai ter um lucro zinho ali tá esses aí são os itens né relenos que você pode dropar na dg outros itens que você pode dropar também são dragonas de titânio dragonas de aço ouro negro você pode dropar nessas beijas aí eles têm um valorzinho até ok de 1 a 5kk né diaria de acordo com a necessidade do servidor com estar registrando na coleção ou você mesmo pode até registrar esses e achar que o valor não está legal você mesmo pode registrar a sua coleção beleza e a parte do mapa que aqui normalmente você vai dropar alguns lucros de aprimoramento baixo né ele tá na faixa de 350 normalmente né pelo menos as experiências que eu já tive a parte do mapa na dg que ela sempre vai se pagar né então não só a parte do mapa como também o selo a dragona do a dragona dos mortos e a estação uma ruína então cara o que que é o que que é o é o que você tem que fazer para conseguir juntar dinheiro a primeira coisa tem que fazer é evitar o máximo gastar com qualquer outra coisa que não seja o seu up né pega o dinheiro que você quiser e usa para comprar mais dgs ou para você esperar o momento certo para você tá indo nas dgs o par com a galera aí porque vai ser é muita perda de tempo você ficar no mapa né quando tem pessoas que podem te levar para ele para o par na arena ali vai ganhar muito tempo quando você paga uma ida para ela ou acha até mesmo essa ida de graça então evita o máximo gastar com aprimorado aprimorar sete comprar coisas foca o para você usa o seu dinheiro para você pegar o mais rápido o seu level 181 e no 181 você já não precisa mais se preocupar com com e ir para você levar lugares para o papo só pode ficar aproveitando a loja do trogo e aí não vai ter mais gasto com isso certo então basicamente farm de parte do mapa é isso cara são essas florzinhas núcleo de aprimoramento núcleo arcano e tem também a chance de obter o releno então o farm iniciante cara farm iniciante tenha isso na cabeça você não vai ficar rico fazendo parte do mapa a não ser que você faça durante 500 anos parte do mapa infinito sem gastar um centavo aí beleza vai ficar rico vai chegar a hora que vai ter tanto dinheiro que você vai comprar o cabal mas não é sobre isso que a gente tá falando a gente tá falando sobre fazer uma economia para poder te colocar no jogo daí você conseguiu par sem ter dificuldade então evite ao máximo gastar com coisas futas como aprimorar itens comprar alguma coisa usa todo o dinheiro que você farmar que vai ser dois cacá por ida um cacá por ida 500k por ida às vezes vai falar mais 10 cacá numa ida então o que acontece basicamente ver o quanto você farma por ida é dessa dg e aí começa a estipular a meta pois eu falo dois cacá e eu fizer 10 dgs teoricamente deveria farmar 20 cacá né teoricamente deveria farmar 20 cacá pode ser que você drop alguma coisa e farma mais ou pode ser que você não tenha tanta sorte com os aprimoramento e faz um pouco menos porém o importante é que você se mantenha sempre farmando beleza então essa aqui é a parte do mapa é a primeira dg que é a que você vai ter acesso primeiro a tropa é a mesma coisa é vamos ver aqui a tropa é a mesma coisa porém a tropa você vai conseguir um farm legal com itens de craft titânio negro aquamarina dual slot que a galera usa para poder upar o craft ou até mesmo craftar esses itens e colocar na coleção o farm base é basicamente o mesmo da parte do mapa porém ele é mais ela é uma mais rápida do que a parte do mapa é ela tem um tempo menor né você consegue fazer mais repetições em menos tempo porém ela tem menos baús e tem alguns baús dessa dg que não vai dropar itens a não ser que você tenha acesso a uma pérola de taxa de drop ou um prêmio que de taxa de drop aí você vai conseguir obter drop de todos os baús certo e aí consegui fazer esse farm aí eu não sei eu não gosto muito da tropa não sei porque eu acho ela é tipo assim o fato de não cair tem de todos os baús eu não aconselho assim mas ainda é uma dg já fiz várias corridas malucas na minha live dentro da própria tropa aqui é é da estação ruína é os itens dual aqui ó se você vê aqui ó manopla tá no negro eu vou botar de geu aqui ó tá vendo a cada manopla dual aqui de geu manopla e armadura também ela sai nessa faixa de 3kk não é um item que vende instantaneamente porém a galera usa para upar craft e consequentemente uma hora ela vai vender basta de você ter a paciência para poder esperar só que a tropa é bem mais barata do que a parte do mapa então se você dropar um aprimoramento médio e nós temos aqui ó atualmente está bem valorizado né quando eu tô gravando esse vídeo aqui é médio aqui ó tá bem valorizado se você dropar um aprimoramento médio a 650 praticamente apagou a dg e aí você vai ter os seus materiais ali para poder vender pode dropar itens para coleção também e pode dropar sensores médios baixo pranchas e moto azul nessa dg outra dg que você vai poder farmar que já é um pouco mais chatinha de fazer por você estar só no level 130 é o selo da escuridão e vamos ver quanto tá aqui o selo da escuridão tá uns 600 porém aqui no selo já começa a dropar o núcleo de aprimoramento alto e o núcleo arcano alto é eles já estão é um pouco caro tá poxa palmeira mas a dg tá custando 1 600 não é muito caro essas dgs como né como qualquer dg né acredito eu que a economia do jogo né ela se baseia em quantos drops um farm certo que tem tendência dessa dg e qual que é o farm certo dessa dg essa dg aqui o selo da escuridão ela possui três baús que são 100% de que você vai dropar um núcleo de aprimoramento nessa dg então se você já tem três aprimoramentos teoricamente se o aprimoramento tivesse 500k preço no aprimoramento a dg deveria custar pelo menos um kk e meio que é essa que é a base de preço que os jogadores colocam na dg porque mesmo pagando uns 600 é o tipo de dg que você nunca vai ter prejuízo seu único prejuízo fazendo essa dg seria seu prejuízo de tempo né e por que que essa dg ela é tão cara porque um ela é uma dg rápida de fazer dois ela já pode cair na extensores médios e altos 3 já pode cair moto rw ela cai também braceletes que você pode reportar na coleção certo e também os cartão de mercenários do bricli que você também pode colocar na coleção aqui ó porém né não é porque pode cair esses mercenários que toda né toda a dg que você quiser você vai dropar um cara não não é tão simples assim né basicamente vai ter que fazer uma uma grande corrida de dgs né várias dgs várias repetições armando ali um kk dois kk por ida e né conforme você vai ruxando uma hora você vai acabar tendo a sorte de dropar alguma coisa que vai multiplicar o seu farm e aí você vai poder deve ter fazer essa soma essa quantia ter essa quantia grande de de alza e poder tá gastando e aqui agora é a dragona dos mortos ó a última dg a gona e a dragona dos mortos essa daqui na minha opinião é a melhor dg do momento é a dg do momento para iniciante farmá ela é a mais cara porém é aquilo que eu falei pra vocês é normalmente essas dgs se baseiam em quantidades de núcleos que você dropa normalmente essa dg essas dgs elas sempre vão se pagar né você gasta 2 e 100 mas aí de núcleo que você dropa lá e coisinhas que você dropa o mínimo que você vai tirar aí uns 2 e 500 então você nunca vai sair no prejuízo de alza nessas dgs porém você vai ter o tempo que você gastou e é diferente da da do selo é o selo a dg que eu não acho não acho que tem uma taxa de drop muito boa essa dg aqui é a dg que eu mais vejo relatos das pessoas droparem sensores médios anel do crítico mais dois anel do sábio do da sorte mais dois é motos mercenário então tipo essa dg ela é muito rápida ela é muito rentável cai materiais também de titânio negro para craft aqui que é muito utilizado dentro do jogo né você precisa ter é guardar esses itens aí e vender com paciência para poder ter um farm utilizado e em relação a drop a sorte a você ter aquele drone aleatório essa aqui é a melhor dg da atualidade inclusive tem um rapaz que é o mtl games lá que ele fez várias dgs dessa daqui e mostrou quanto que ele farmou em 5000 dgs não não me recordo muito bem e foi um resultado muito ok e conforme vai passando né o tempo no servidor para poupa mesmo esse vídeo aqui é de 2022 então dá pra que 2023 vai estar funcionando ainda cara acredito que vai porque o cabal ele tá sempre lançando coleções novas né sistemas novos aí e necessitam de muita coisa que só se obtém e nessas dgs iniciantes e o cara que ele tem é poder de ataque mais alto já joga mais tempo normalmente ele não vai perder o tempo dele indo parte do mapa para dropar aprimoramento baixo ele vai comprar no leilão e sempre vai ter um comércio então essa dg a dragona dos mortos na minha opinião se você quer né é fazer o primeiro alza cara mano entra nessa dg e velho e ruxa ruxa bota a meta aí de pelo menos aí umas 50 dgs dessa daí por dia que ela é muito rápido e muito fácil de fazer com qualquer pé que você entrar lá é muito de boinha para fazer e a chance de dropar uma coisa boa nessa dg em especial é muito alta que ela tem uma taxa de drop ali uma quantidade de coisas que você pode dropar gigantesca né além do farm fixo você vai ter aí um fator é sorte que pode te dar bastante áudio não a vez eu fiz uma só em depois que lançou ela aquela mudou né eu fiz uma só dropou extensor alto nessa dg então tipo uma coisa que eu quase não tropei vale um bem e meio na época é uma dg que eu recomendo né se você é gosta quer mesmo evoluir rápido no jogo essa dg aí nada impede você de fazer as outras vezes que eu citei tá porque todas elas vão ter o seu lucro e vão ter o seu mercado dentro do game porém você precisa ter uma mentalidade de que né e traçar de traçar o seu objetivo qual que é o seu objetivo atual dos 130 né eu como jogador acredito que quando você pega os 130 não é o objetivo do cabal em si é você atingir o level máximo o mais rápido possível é e quando você pega os 130 a ponte dos 130 pros 181 ela é muito grande é um depende muito de fatores externos como ter eventos e outras pessoas te levando para poder ir nas dgs para você upar ou até mesmo de você ter um investimento inicial para pagar um juramento para pular essa etapa né se você é um jogador que vai jogar free e pretende só jogar no farm e fazer as coisas conteúdos do jogo vai ter que passar por isso aqui então recomendo que determine a sua meta de chegar no seu level 181 e tenta juntar o máximo de dinheiro né usar a cabeça evitar gastar ao máximo e usar todo o seu farm que você fizer essas dgs para investir ele no seu up né dentro dos eventos de up aí para galera tranquilo então gente essa era a dica que eu tinha para passar hoje espero que essas dicas ajudem bastante vocês estão voltando ou começando no cabal tranquilo não se esqueça aí de se inscrever no canal deixar aquele like beleza muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo forte abraço valeu falou fui